Quando eu percebi que eu gostava de meninas, eu comecei a ir na igreja, pedi pra tirar isso de mim. Esse padre, eu peguei e falei pra ele que tava errado, que tava sentindo coisas estranhas há muito tempo, que eu não queria sentir. Ele falou, ninguém escolhe em quem a gente vai gostar. Ele falou, isso não tá errado. Ele falou, ninguém escolhe em quem a gente vai gostar. Ele falou, ninguém escolhe em quem a gente vai gostar. Tchau. 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 Tchau.